Fala Vaqueiros! A disputa 2023 da categoria profissional no CS Ranch foi uma grande disputa, não é verdade? Depois de 13 rodadas muito disputadas, sendo 5 delas apenas com o Vaqueiro Verde Silva e o Vaqueiro João Vito, que já ia pra 14ª rodada e que realmente, né, os animais Miss Les Steel e o Roland Brazier, né, que tava sendo montado pelo João Vito, deram um show, levantaram a arquibancada de Santa Cruz do Capibaribe, no domingo à noite em horário nobre. Vaqueiros, eu vou contar os detalhes dessa disputa que emocionou o final de semana, mas antes, não se esquece, se você ainda não é inscrito do canal Vaquejada Show, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Vaquejada, aproveita e já deixa aí teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa disputa emocionante entre os Vaqueiros Verde Silva e o Vaqueiro João Vito. Beleza, Vaqueiros? Então, sem mais delongas, bora pra o vídeo! Vaqueiros, a noite de domingo, do dia 5 de março, foi tomada, né, a audiência da Vaquejada pela grande Vaquejada do CS Rancho, que é promovido, né, pelo campeão brasileiro Carlinhos Santos. E na disputa Amador, né, o irmão do assunto, né, João Vito, o Vaqueiro Ramonzinho, já tinha sido campeão, né, na categoria Amador. E o Vaqueiro João Vito e o Vaqueiro Verdinho também tinham se classificado na categoria Def. Mas a surpresa maior, né, ficaria pra disputa profissional, que já na quarta rodada, né, tinham apenas 12 duplas, que racharam a premiação da Vaquejada, ficando o primeiro lugar de R$ 9.500,00 e as demais vagas, né, 11 vagas, de R$ 5.500,00. E no show de boiada que o CS Rancho trouxe pra parte final da disputa profissional, que vale salientar, né, foi em horário nobre. Eu que assisti daqui de casa não estive presente no parque, mas pude acompanhar, né, a vibração das arquibancadas a cada boi colocado. E depois da rodada classificatória, onde 12 duplas se classificaram, apenas 7 duplas colocaram pra quinta rodada. E o funil, né, daquela disputa já foi afunilando logo no começo. E após a quinta rodada, né, com 7 duplas, apenas 3 vaqueiros colocaram. João Vitor Corrêa, né, que o ano passado ficou muito conhecido montando no cavalo Pokémon, que agora, né, monta no cavalo Roland Brazen, que vinha sendo esteirado pelo seu irmão, né, revelação também aí das categorias mais altas da Vaquejada. O Vaqueiro Ramonzinho, que nesse mesmo dia foi campeão da categoria Acesso do Campeonato do PPB, que é o que se equipara, né, aos demais campeonatos, a categoria Amador. E o Verdinho Silva, né, vinha sendo esteirado pelo Carlinhos Santos, né, o dono da Vaquejada. E o Thiago do Japi, né, que entrou nessa rodada com o boi de TV, né, que foi vado na TV. E das 7 duplas da quinta rodada, apenas 3 fizeram valer. Pois é, Vaqueiro, fica difícil aí imaginar como essa disputa chegou na 13ª rodada, já que desde a 6ª rodada tinham apenas 3 duplas. E na 7ª rodada, né, o Vaqueiro Thiago do Japi fica em 3º lugar. E quem colocou na rodada foi apenas o Vaqueiro Verdinho Silva e o Vaqueiro Ramonzinho. Na 8ª rodada já começou a emoção. A disputa entre o Vaqueiro Verdinho Silva e João Filho, que levantaram a arquibancada do CS Ranch no domingo de noite. É, Verdinho foi o primeiro da rodada, né, ele veio no seu boi, que rendeu bastante, né, mas o Verdinho não desistiu, continuou segurado no protetor e a água misla existiu. Em nenhum momento parou no boi, o que ajudou, né, ao Carlinhos Santos, que vinha montando em seu cavalo de esteira, que é um excelente cavalo de esteira, e que conseguiu fazer o boi valer, né, mesmo depois do boi ter rendido tanto. E fez essa cena impressionante na vaquejada. E João Vito, né, colocou o boi ali perto da 2ª faixa, mas o boi foi pra TV e corretamente foi avaliado, foi reavaliado, na verdade, e o boi voltou da TV valendo. Na 9ª rodada, né, o show ficou por conta dos cavalos Misla existiu, e também o Roland Brazier, que deram o show, né, e colocaram, né, cada um seus bois no meio da faixa. Vamos ver. Na 10ª rodada, com um boi parecido da 8ª rodada, Verdinho Silva se depara com mais um Torino Preto, muito duro, meus amigos. Ele puxou, né, da mesma forma que a 8ª rodada, ele não soltou, mas dessa vez não deu, né. E o vaqueiro Verdinho Silva levou o zero, e o vaqueiro João Vito voltou com a chance de ser campeão. E depois de colocar o boi, né, queimando a 1ª faixa, o vaqueiro João Vito sai até comemorando, mas o boi foi zero, né, foi revisto na TV e voltou zero, e voltaram os dois pra 11ª rodada. E na 11ª rodada, mais um show dos cavalos Misla existiu, e Roland Blazier, que colocaram os bois convictamente. Na 12ª rodada, né, haja visto o desgaste físico dos animais, trocaram a boiada, colocaram a boiada que tava disputando antes, e não deu outra, né. Os cavalos deram o show e colocaram no meio da faixa. O que é isso? Na 13ª rodada, né, essa rodada teve polêmica. O João Vito colocou o boi, né, o Nelore Branco, e o boi foi julgado como ter saído 50% pra fora. É verdade que na internet, né, houve uma divisão, né, metade das pessoas falaram que esse boi valeu, e metade das pessoas falaram que esse boi passou mais de 50%. Na minha opinião é muito difícil julgar, porque a gente só tem a imagem da transmissão, mas o boi foi rejugado várias vezes, e foi zero. E nessa mesma rodada, né, a 13ª, Verde e o Silva vem no seu boi, e infelizmente a Égua Misla existiu, dá um top ali, mesmo no momento da puxada, e não consegue, né, obviamente, fazer o boi valer. E o Bestar Animal vendo, né, essa disputa acirradíssima, 5 rodadas deram as Éguas Misla existiu e o Cavalo Blazer Real, sozinhos, né, só eles deram essas 5 rodadas, e haja vista, né, uma obviedade, os animais cansaram, e o Bestar Animal interviu na disputa, e ficou rachado, né, os 15 mil reais pra o vaqueiro João Vitor, e o vaqueiro Verde e o Silva, que nos agradecimentos finais, parabenizaram muito os juízes e locutores daquela vaquejada. Pois é, vaqueiro, o vídeo foi esse, trazendo aí a notícia pra vocês dessa grande disputa, e um pouquinho aí dos detalhes, né, pra quem não deu tempo a acompanhar do começo da disputa até o fim. Então, vaqueiro, se você caiu de paraquedas aqui no canal, não se esquece, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal, pra ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da vaquejada, também vem deixando aí teu like pra dizer que gostou do vídeo, e comenta aí embaixo, não se esquece de comentar o que é que vocês acharam dessa grande disputa entre o vaqueiro João Vitor e o vaqueiro Verde e Silva. Beleza, vaqueiro? Vai estar aparecendo alguns vídeos aqui na tela, continua assistindo os vídeos do canal Vaquejada Show, que essa semana tem a etapa Vade e Bet Portal em Bonito no Pernambuco. Beleza? Fica aí no canal Vaquejada Show e o vídeo foi esse, vaqueiros. Até o próximo vídeo. Valeu!